Pai querido, me oriente, Senhor, em que caminhos que eu devo andar. Muitas vezes o meu coração está apertado e confuso, porque eu não sei o que fazer, eu não sei o que direção tomar da minha vida, das minhas decisões. Eu preciso tanto, Senhor, tanto, tanto da Tua ajuda, tanto, tanto do Teu conselho, da Tua mão poderosa ao meu lado, Senhor, me puxando, me levando. Para onde verdadeiramente eu devo ir? Muitas vezes eu tenho andado por caminhos e olhado para trás, não tenho visto Suas pegadas, mas eu, meu Pai, consigo entender que o Senhor não está nem ao meu lado, nem atrás de mim, mas o Senhor está me levando nos braços, porque sozinha, Pai, eu não consigo trilhar essa estrada, sozinha, eu não consigo chegar no final dela para pegar a minha vitória. Mas eu sei, meu coração sente o calor da Tua presença, o poder poderoso do Senhor sobre a minha vida, sobre as minhas angústias, sobre as minhas decisões, me ensinando a caminhar e a buscar em fé a vitória, porque eu sei que a vitória é minha e eu creio porque o Senhor me prometeu. Mas eu preciso ter fé e força para conseguir alcançá-la. Eu preciso ter fé e força para acreditar que, por mais que eu tenha encontrado algumas pedras no meio do caminho, e a minha vitória está me esperando no final dela. Por isso, Pai, em nome de Jesus, me ajuda e em nome de Jesus, me guie, porque eu sei que sozinha eu não posso, sozinha eu não consigo. Mas se o Senhor estiver ao meu lado, Pai, ah, Senhor, aí eu sei que a força será renovada, a alegria será restaurada, a esperança novamente vai surgir e vai sobressair sobre todo medo, sobre toda angústia, sobre toda dúvida. Em nome de Jesus, Pai, leva-me nos braços, porque as minhas pernas estão cansadas, os meus pés estão doendo, mas a minha alma está fortalecida no Senhor, porque eu creio em quem eu tenho servido. Eu creio naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio naquele que criou o céu, a terra, o universo, todas as coisas que nos formou do pó da terra, com perfeição mão divina. E eu creio, Pai amado, que por mais que esteja difícil agora, uma hora, a luta acaba, porque no fim, todas as coisas terminam, todas as coisas têm um fim, as lutas também têm um fim. E quando ela acabar, eu vou continuar a louvar o Senhor e dizer glórias a Ti, ó Pai, porque o Senhor me sustentou e me guiou com a Tua destra poderosa para o fim que o meu coração desejava e necessitava. Por isso, Pai, eu me prosso diante de Ti, para Te agradecer primeiramente pela vitória que eu já creio que ela é minha. E não vou temer a caminhada difícil, porque sei que eu não estou sozinha. O Senhor está comigo, né? Obrigada, Pai, por me amar tanto e por me ajudar e me fortalecer. Em nome de Jesus. Amém.